Tem reforço chegando no Bahia, final de semana de anúncio e de jogador aí já pegando avião pra chegar em Salvador. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, temporada vai começar dentro de campo pro Bahia e os reforços estão chegando no vídeo de hoje, a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo. O YouTube pega este vídeo e recomenda pra muito mais pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, futebol, mercado da bola, mais vídeos do Bahia, então deixa o teu like assim, vai entender que tu quer mais esse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais desse tipo de conteúdo aqui do Bahia. Então deixa o teu like, ajuda bastante gente pra divulgar o conteúdo e também fazer com que o YouTube te divulgue mais vídeos como este aqui do Esquadrão de Aço. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouquinho aqui dessas negociações do Bahia para a próxima temporada. Bom, primeiro tivemos aí o Chávez sendo anunciado, lateral esquerdo, vai ser um novo reforço do Bahia, anunciado, tá tudo certo, com um trato até 2027. Ele que é uma das grandes promessas do futebol equatoriano, foi muito bem nas categorias de base por lá, tanto no Independiente Del Valle, tanto nas categorias de base do Equador. O Cadu Santoro falou que já era avaliado pelo Grupo City há algum tempo, desde as categorias de base do Independiente Del Valle, já fez estreia profissional pela Seleção do Equador. Na última temporada foi campeão da Copa Sul-Americana, sete gols e três assistências. Pra lateral hoje em dia, ele jogou muito como o Ala. É algo incrível, assim, é difícil o lateral conseguir esses números, ser ofensivo desse jeito. Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia a gente tem um lateral muito ofensivo, ou lateral que fica muito como o Zaguinho. A gente vê muito isso no futebol mundial, ou um treinador que puxa o volante e libera os laterais. Geralmente os times saem de uma saída de 13 laterais. Na parte ofensiva, geralmente, alguns que têm a característica se soltam bastante. Outros muitas vezes seguram pra que outros jogadores façam isso. O Chaves ainda é um treinador que costuma ir pra frente. Então, é um cara que já conhece o treinador, trabalhou com ele no Independiente Del Valle e vem pra fazer isso. Ele vem pra ser titular. Ele vem pra ser o cara do Bahia na temporada. Eu já falei aqui, que olhando o time do Bahia como tá sendo montado, Eu acredito, não vai me surpreender, que o Matheus Bahia comece como titular nos primeiros jogos. A gente vai começar, né? Porque o Chaves foi falando agora. Então, acredito que ele vai começar como titular e o Chaves vai entrar aos poucos pra, de repente, ser o titular. Mas eu não me surpreendo se o Matheus Bahia ganhar a posição nessa primeira temporada. E eu acho isso muito bom para o Bahia. Porque contratou uma grande promessa, mas eu acho que tem um jogador ali que tá pronto pra ser titular. E a tendência é que o Chaves, no longo prazo, vire o titular. Mas já tem um cara ali que é novo, mas que tá pronto pra ser titular, na minha opinião. E eu entendo todas as críticas. Eu vi o Matheus Bahia jogar pelo Bahia. E eu acho ele um bom lateral. Acho que ele se deu muito mal porque ele jogou num time muito ruim durante muito tempo. Um time que havia uma competição ruim. O time era ruim. Técnicos, assim, limitados dentro da competição que estavam jogando. Então, acho que isso prejudicou um pouco ele também. O futebol dele, que se viu do futebol dele. Mas acho que é um jogador que tem condições no futuro, nos próximos anos, no caso, já nessa temporada, ser titular de Série A tranquilamente. Acho que ele tem futebol pra isso. Acho que o Bahia tá muito bem servido na lateral esquerda. Na lateral esquerda contratou uma grande promessa que vem pra ser titular. Mas como é um cara de 20 anos de idade, no começo eu acredito que ele vai ganhar esse espaço aos poucos e acredito que por ter 20 anos de idade, a chance dele oscilar ao longo da temporada, porque ele está tem 20 anos, tá chegando no Brasil agora e tem um cara ali que tá muito tempo no clube e tá pronto pra ser titular, há uma possibilidade do Chaves oscilar ao longo da temporada. E isso é normal que aconteça. O próprio meu pai já falou que é normal que os jovens acabem oscilando. E aí que tem um lateral esquerdo ali que vai ter provavelmente uma média atuação já um pouco mais regular pra assumir caso esse cara auxilie, acho bom. Acho que o Bahia tá muito bem servido. A tendência é que o Chaves vire o titular. Mas a minha aposta é que o Matheus começa como titular e não vai me surpreender se ele for em regra o titular da temporada. Mas a tendência que a gente tá vendo é que o Chaves vem pra ser titular. Mas a minha aposta é que o Matheus pode surpreender muito quem acha que ele já passou no Bahia, que acho que não vai conseguir muito espaço. Acho que ele vai sim. Lateral direita, Cicinho, do Ludogoros, da Bulgária. Tá chegando. Formação do César Luiz Mero no final de semana. Os clubes já trocam documentos e o jogador já tá chegando, tá? Vai ser lateral direita do Bahia. 34 anos de idade, bom lateral. Vem pra entregar experiência a esse time, né? Acho que é uma defesa bem jovem. Tô, tô falando aqui do Matheus Bahia como referência, mas é um cara novo. Chaves contratado há 20 anos. Os zagueiros ali ninguém tem mais de 30. A maioria ali é 20, 23, 25, 27 no máximo. Goleiro, o Matheus Teixeira, não. O Matheus Teixeira, mas o caso que foi contratado, o Marcos Felipe, é um cara que foi contratado que tem 26 anos de idade. Então, todo mundo ali é muito novo. No lateral direito tem dois caras ali na média de 20 anos de idade. Então, um cara mais experiente pra defesa em geral, eu acho bom. Claro que essa defesa tem vários jogadores ali que são jovens, mas que tem já um histórico de referência, é o cara do Zucanu, que já foi capitão do Botafogo, já foi titular em acesso do Botafogo. Então, tu tem jogadores ali que, apesar de jovem, já tem uma experiência. O próprio Matheus Bahia, uma experiência de clube muito grande, torcedor de arquibancada. Isso tem valor, cara. Isso tem muito valor dentro de um time, de um clube. O cara que conhece tudo ali. O cara que realmente entende o que é o clube. Ninguém precisa explicar isso pra ele. Ter esse cara na defesa também é importante. Ter caras que chegam, mas que já tem experiência, é importante mesmo novos. E agora chegar de um cara que vai ser uma referência mesmo, em questão de experiência, que já tem muito tempo de futebol, vai ser bom. Acho que é um cara que vem pra brigar por ali, mas eu acredito que não será titular. Eu acredito que o André, voltando agora do Sul-Americano, tem boa chance de ser titular. Acho que o Borel também tem tudo pra ir bem na temporada. E acho que o Cicinho vem aí pra brigar por eles. Se eles oscilarem, acho que ele tá pronto pra ser titular. Mesma coisa. Os garotos, eles vão oscilar. Vai ter um jogo único. Ah, mas o garoto tá errando o passo da hora. É, o garoto tá chegando nesse nível e tá melhorando. A tendência é que com tempo ele melhore. Ele ter um cara mais experiente pra entrar quando precisar é importante. Santiago Rodrigues, do Montevideo Torque. Segue a novela. Não tem muita informação nova. A informação atual é a mesma. Mas o mais importante é que segue negociando. O que se tem hoje é que o Torque quer dinheiro, mas o Grupo City entende que o que se quer é muito pra transição interna. O Bahia segue forte como concorrente do Grupo City pra levar o jogador. E o que pode atrapalhar hoje a negociação do Bahia em relação ao jogador é se outro time fora do grupo chegar com uma grande proposta e as aceitarem. Esse é o grande problema hoje. Chegar ao Flamengo, por exemplo. Um exemplo. O Flamengo que faz contratações grandes no Brasil. E olhar e pô, quero o Santiago Rodrigues. E oferecer lá uma grande proposta acima do que o City entende que tá, por enquanto, ok entre o grupo a negociar e os caras aceitarem. Ou um time da Europa. Então surge um grande negócio pro futebol europeu pra ele. Esse é o grande problema hoje. Mas, assim, eu diria que tem uma tendência aí boa pro Bahia fechar a contratação. Acho que o Bahia pode conseguir fechar com esses jogadores. Talvez seja a grande contratação da temporada no meio de campo. Ainda falta, na minha opinião, dois jogadores aí pra serem contratados. Pra meio, um segundo volante e um meia armador. Ele é um meia mais ofensivo. E o Santiago Rodrigues poderia ser um meia, né? Que dá falta pro time do Bahia na próxima temporada. Quem pode, o Barra não pode, não sei, mais ou menos assim, é o Gabriel Polveda. Do Alverca, que é o Chilean da última Série B pro São Paulo e Correio. Informação do Jorge Nicola que o Polívar, né? Que é um time que tem parceria com o Grupo City, fez proposta e a proposta tá na mesa. Cruzeiro, né? Chegou a se interessar, mas se assustou com os valores pedidos. Eu acho que é um cara que poderia ser bom pro Bahia, né? Ele chegou a ser especulado no Bahia no ano passado ainda, né? Como possível centroavante com a chegada do Grupo City. Mas, aparentemente, o Grupo City pensa ele em outro clube, né? O que é o caso do Bolívar. Eu acho que o Bahia vai esperar um pouco o centroavante agora. Só surgiu uma grande oportunidade de negócio. De repente, com um cara mais promissor que o Polveda. O Polveda tem 24 anos, foi muito bem. É promissor pra jogar titular de Série A. Mas, talvez, não seja promissor pra ser um grande centroavante, pra ir pra Europa no futuro. Talvez o Grupo City segure um pouco. Porque tem o Everaldo, que foi contratado, e tem o Ricardo Goulart, que joga ali. De repente, vai esperar um jogador mais no perfil do Alê Roveliz mesmo. Um cara ganha um sub-20, muito bom, muito promissor, pra entrar aqui. Pode ser que o Bahia use essa estratégia. Mas, eu gostaria. Acho que o Bahia Poveda poderia ser um bom nome. Mas, não é um cara que, dificilmente, vai brilhar e vai ir pros grandes europeus no futuro, né? Diferente quando a gente tiver um cara de 17, 18, 19 anos, com números assim. A gente olha, opa, nossa, que é mais diferenciado ainda. Mas, o Polveda, na minha opinião, se jogar no Brasileiro ano que vem, tem uma boa chance de ser o que o Pedro Raul foi nessa temporada, né? O time vai lá, joga num time com menor expectativa de grandes coisas, que, por causa do Goiás, vem da Série B, e que não tem grandes investimentos. Se é um time gangorra, um ano sobe, um ano desce, vai lá, vai muito bem, e aí vai contratado pra um time grande do Brasil, que tá voltando pra Série A, com um grande investimento, que é o time do Vasco da Gama. O Gabriel Polveda poderia ter um caminho parecido se pintar na Série A o ano que vem. Mas, assim, explodir, ir pra Europa, né? Gabriel Jesus saiu do Palmeiras pro Manchester City muito novo, um exemplo aqui de um centro-avante. Aí, eu já acho que não é o caso do Gabriel Polveda, até porque, né? Ele tem, basicamente, a mesma idade aí que o Gabriel Jesus. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham desses jogadores. São bons pro Bahia, não são bons pro Bahia. Gabriel Polveda tentaria levar pro Bahia, acho que é o cara pro Bahia, eu acho que é pro Bolívar mesmo. Santiago Rodrigues, o que tu acha da negociação? Acho que tem que insistir, seguir na novela pra fechar com o atleta. Se sim, acha um bom lateral direito. E o que tu achou da contratação do Chaves? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Muito obrigado por ter achado até aqui esse vídeo. Até o próximo, um salve e tchau, tchau.